Aeeeee! O geladinho É um airframe que tem habilidades de gelo Um airframe defensivo, controle de grupo Que pode bufar o dano das suas armas Que é muito interessante de jogar Vou mostrar pra vocês tudo que ele faz, todas as habilidades Vou passar uma build, vou mostrar uma gameplay no Steel Path também Como a gente tem de costume Vamos começar pelo princípio Habilidades A habilidade 1 do Frost, ele vai tacar um jato de gelo Que vai pegar, que no inimigo que pegar Vai deixar ele congeladinho, vai deixar ele com muito frio E Dá um controlinho de grupo, também espalha Efeito de frio nos inimigos ao redor A habilidade 2 do Frost Quando você apertar, ele vai socar o chão E vai subir um monte de estalactite de gelo Estalactite, fala espinho, sei lá Vai subir uns gelinhos afiados Esses gelinhos vão dar dano em área E vão machucar os inimigos que estiverem na reta Além de aplicar efeitos de status de frio É bom pra espalhar frio A habilidade 3 do Frost, ele vai Invocar um globinho de neve Olha só que fofo Natalino Esse globo de neve, na verdade, é defensivo Todos os projéteis dos inimigos não atravessam ele A não ser que os inimigos Por si só atravessem o globo Ele é baseado na sua saúde Não, na saúde Não, na saúde não, corrigindo Ele é baseado na armadura e na força do seu Frost E você pode reconjurar ele algumas vezes Pra deixar ele mais forte Além disso, os primeiros segundos do globo Que ele estiver meio que piscando Ele não toma dano Ele fica invulnerável Digamos assim Também, se você invocar ele Dentro de uma horda de inimigo O Frost vai espalhar esses inimigos E vai dar uma congeladinha neles É uma ótima habilidade de controle de grupo Que você pode usar pra defender escavações Você pode usar pra defender defesas Você pode usar pra defender os mais diversos objetivos dentro do game Além disso, os globos não tem duração Eles são baseados apenas na vida Quer dizer que eles vão ficar ali até eles serem destruídos Ou você destruí-los Pra destruir o escudo manualmente Você só precisa usar um Taca o jatinho de gelo na borda dele E ele vai ser quebrado Se você tacar por dentro não vai funcionar Tem que ser por fora Por último e não menos importante A4 A4 do Flush Ele vai fazer uma avalanche de gelo Ele vai congelar todos os inimigos que estiverem no raio da habilidade Vai dar dano de gelo neles E também vai remover a armadura Se vocês verem aqui o símbolo de armadura aqui do ladinho Uma build que eu estou no momento Retira 70% de armadura Se a gente reinvocar vai retirar totalmente a armadura dos inimigos Ou seja É uma habilidade que nerfa muito a armadura dos inimigos Dá um controle de grupo elevadíssimo E como vocês podem ver Dá para dar um dano surreal nos bichos Já que eles estão totalmente enfraquecidos e vulneráveis É uma habilidade ótima Falando agora da passiva Os inimigos que atingirem o Frosh Com ataque corpo a corpo Tem 10% de chance de serem congelados Ou seja O Frosh Ele dá um controle de grupo Com base nos inimigos que tentam meter a porrada nele Ele é um Warframe realmente muito frio Agora passando aqui algumas peculiaridades das habilidades A4 dele tem uma duração Ou seja Os inimigos vão ficar congelados por certo tempo Como eu tinha dito tem o raio de explosão Do gelo dos inimigos que são atingidos O raio total da habilidade Dá dano de frio E dá redução de armadura Aqui a vida do Snow Globe Ele dá lentidão nos inimigos que entrarem nele É uma coisa que eu esqueci de falar Os inimigos que passarem para dentro do Snow Globe Eles vão ser afetados pela nevasca de dentro do globo E eles vão ficar mais lerdos O globo tem vida né Ele não tem tempo E tem 4 segundos de invulnerabilidade A partir do momento que você invoca Beleza Agora vamos para a parte mais interessante Talvez do vídeo Pelo menos é a que eu mais gosto de falar A build Normalmente Antigamente Se utilizava muito o Frost Com força, 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 força Socava-se força no Frost Por que? Porque daí você tinha uma quantidade massiva de vida No seu Snow Globe Porque se a gente vier para uma build vazia Você vai ver que o Snow Globe tem 5 mil de vida padrão Agora você coloca o mod de armadura 6 mil e pouco Beleza, aumentou Você coloca o mod de vida E aí não aumenta É armadura Se você colocar o mod de armadura e de força Aí vai aumentar bastante 10k Entendeu? Força e armadura As duas coisas que equivalem a vida do Snow Globe Se você colocar uma build full força Full Totalmente focada Em vida pro Snow Globe Você vai conseguir atingir números tipo 25 30k 35k Colocando Arcano Buffs, etc Isso é ruim? Claro que não Você vai ter um Snow Globe com uma vida absurda Você vai poder defender os objetivos com muita facilidade Ah, e dito isso Por que a build que você está passando Tem alcance? Então galera Este mod Mudou tudo para o Frost na minha opinião Depois que ele foi lançado A gente está usando aqui nessa build Três modos umbrais Para a gente ganhar vida Armadura Resistência E força A nossa força está relativamente baixa Porém Com o 7 umbral A gente está conseguindo deixá-la acima de 100% Ela não está com 177 Porque a gente está utilizando o Over Extended Esse mod dá muito alcance para a gente Mas retira a força Então O 7 umbral está dando o equilíbrio Esse alcance todo de 235 É para quê? Deixa o globo maior O globo ajuda a dar um controle de área melhor Porque ele espalha os inimigos Se você tiver Com uma horda muito grande em algum lugar Você invocar o globo Dispersa Facilita na hora de você levantar um amigo Ou defender alguma coisa O globo tem quase 10k de vida Não é pouco Ele é destruído com facilidade? Sim Mas com alcance o nosso globo Ele fica maior Dando um controle de grupo melhor E também tem a questão da 4 A 4 Eu me interesso muito que ela tenha uma quantidade boa de alcance A redução de armadura da 4 Ela pode chegar a mais de 100% Caso você utilize força o suficiente Então se você quiser usar uma build parecida Porém com um pouco mais de força Para você alcançar esse 100% de redução de armadura E anular a armadura do inimigo que você está enfrentando É uma boa Não é ruim não Fica à vontade Eu até recomendo Porém como ela tira 70% de uma quantidade considerável de armadura A build que eu estou mostrando para vocês Nesse caso Ela não tem força suficiente para chegar nessa redução Mas é possível É muito bom inclusive E a gente está usando alcance Porque com a 4 com alcance maior A gente congela mais inimigos Reduz mais armadura Dá um controle de grupo muito forte E somando a tudo isso A gente tem esse mod de ampliação Que a gente está usando Chamado Biting Frost O Frost recebe 200% de chance crítica E 200% de dano crítico Em inimigos congelados Ou seja É muito benéfico Que a gente congele os inimigos Para que a gente mate eles com essas armas depois Então eu estou usando bastante alcance com essa build Para me congelar o máximo de inimigos que eu conseguir E assim poder dar o maior dano possível neles Causando assim Pô, um estrago numa horda que está vindo Pô, você está no estilo pé fazendo uma escavação Invocou o Snow Globo A escavação está lá Daí está vindo um monte de bicho O Snow Globo vai quebrar Não, não vai Porque você vai apertar 4 Vai congelar todo mundo Vai matar todo mundo Usa uma arma de dano em área Que nem eu mostrei no começo do vídeo A gente está usando Bramacuva Se você usar Bramacuva Ogres Qualquer arma de dano em área Com o Frost é muito benéfico Por quê? Porque você vai dar um dano absurdo Nos bichos que estiver congelado Entendeu? Mas daí é o que eu falei Eu estou usando aqui 7 umbral Estou usando Pramit Flow para a gente ter uma reserva de energia Estou usando Pramit Flow para a gente ter uma reserva de energia Estou usando Pramit Continuity para a gente ter alcance Estou usando Pramit Continuity? Estou! Ah, para que Raiz aqui? Sinceramente Não sei Essa duração Agora que eu estou olhando aqui Parece que é meio paia Não necessariamente precisa disso aqui Se você quiser substituir o mod de duração por um mod de força Para você pegar os 100% de redução de armadura É uma boa, tá? Eu não faço agora Porque como dá para ver não tem espaço Eu preciso fazer essa build ficar mais barata Colocar mais uma forma umbra Ou talvez colocar Flow normal Mas é como eu sempre digo Eu estou trazendo os conceitos do Warframe Estou mostrando o que ele faz Daí você vai pegar o que eu ensinei E você vai montar a sua build Não precisa ser exatamente igual a minha Mas se quiser usar igual a minha Funciona Tanto que eu vou mostrar a gameplay com ela Estou usando Pramit Surfooted Não é obrigatório Mas eu acho interessante Por mais que o Frost seja um Warframe que tem muito controle de grupo Eu me irrito muito fácil com o Eximus me derrubando Ainda mais porque o Eximus Ele não é afetado por congelamento logo de cara Porque ele tem aquela sobrevida Que ele deixa imune a CC O Pramit Surfooted dá uma ajudada Steel Charge aqui Dano de melee nunca é ruim E ele é um dos mod aura que dá mais espaço Então a gente está usando Porque o 7 umbral é muito espaço que ele ocupa A build é basicamente essa De arcano eu estou usando o Energizar Com ampliação e chuva O Energizar eu até recomendo Ampliação e chuva Se você quiser um pouco mais de força É assim Lembra que eu tinha falado Que a minha build não chega a 100% de redução? Então, se eu estacar o Exuva no máximo Eu vou ganhar mais 60% de força de habilidade Aí eu vou ter 100% de redução de armadura Então se eu tiver em uma missão endurance E se eu matar uma quantidade de inimigos X Se eu conseguir 250 bat Eu já consigo reduzir a armadura completamente Mas aí é porque eu tenho arcano Fu Então, você vê aí o que é melhor para ti Passado toda essa explicação Vamos para uma gameplay do Steel Path Para me mostrar como o Warframe funciona melhor Está caindo, filhos E aí pessoal, estamos aqui no Percurso de Aço Estou em uma supervivência do Void Estou em Ani aqui Testando o croste com vocês Lembra que eu tinha falado sobre o arcano Para a redução de armadura chegar a 100%? Então Matei ali 217 inimigos Agora não, 226 Estou quase chegando no stack máximo E a armadura dos inimigos congelados Já está sendo retirada totalmente Vamos ver Ali ó Está vendo? Então eu consertei O entre aspas O problema da build Com arcano Mas é como eu disse Se você quiser Consertar o problema Utilizando um pouquinho mais de força Talvez sacrificando a duração Ou mesmo tirando um mod de alcance Pode Tranquilo E aí como dá pra ver aqui É um Warframe que tem um controle de grupo absurdo Olha a quantidade de inimigos em volta Que está sendo congelada Eu estou usando a Con aqui Por quê? Porque a Con Ela não tem garantia de todos os tiros dela critarem Ela dá um monte de dano branco Quando você está atirando com ela assim O inimigo está congelado Quando a gente congela Eu gostaria que vocês notassem Que todos os tiros estão critando E está aparecendo bastante crítico laranja Por quê? Porque ela está com muita Bufada de chance crítica Contra os inimigos congelados Por causa do bite em frost Agora Bramacuva Zar Ogres Armas de danharia Nossa São mais beneficiadas ainda Como eu mostrei no começo do vídeo Lá usando a Bram Daí é isso gente Vocês utilizam a 3 para proteger objetivos Ou mesmo vocês Utilizam a 4 para dar controle de grupo E maceta os bichos com as suas armas Seja arma que for Arma guinária E qualquer coisa É um Warframe realmente muito forte Tanto para controle de grupo Quanto para várias missões de defesa Pô, escavação é o Warframe top 1 para mim Eu gosto muito de fazer escavação com o Frost Muita gente prefere Cora A Cora é ótima para isso também Mas o meu queridinho Para fazer escavação É o Frost Sempre foi Aí ó Estou testando com a Gran agora Não é uma milícia Vocês estão vendo que os inimigos congelados Estão tomando uns críticos vermelhos muito absurdos A Gran já chega no vermelho normalmente Mas ela não tem chance crítica suficiente Para dar vermelho garantido Porém quando a gente congela o inimigo Ela começa a dar o vermelho garantido Vamos tirar Ó Tirei o escudo Que a gente tinha colocado Entendeu? Coloquei outro escudo Para a gente não morrer Congelei os inimigos em volta Os Esaimos ó Eles não são congelados Porque eles tem A... A sobrevida Que impede eles de tomar controle de grupo Porém Eles são Brutalmente Nerfados Porque a redução de armadura pega E ó o Acólito O Acólito veio A gente usou A4 A gente tirou a armadura do Acólito Você simplesmente nega a armadura do Acólito E matamos ele com facilidade Porque a gente tá com uma arma ali muito forte Basicamente é isso que eu queria mostrar do Arfarm pra vocês Vou extrair o que É isso rapaziada Esse foi o vídeo do Frosch Eu espero que você tenha gostado Lembrando que se esse vídeo foi útil pra ti Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Fortalece muito o nosso conteúdo Lembrando que eu vou trazer vídeos de todos os personagens do Arframe E também de algumas armas Então se você apoia o nosso projeto Deixa o seu apoio aí Qualquer dúvida ou comentário Ou informação adicional que você queira passar É só comentar Eu vou tentar responder todos da melhor maneira possível E também eu faço lives lá na Twitch Nem sempre eu tô jogando Arframe Pra falar a verdade eu jogo pouco Arframe em live Mas a gente tá jogando várias coisas Se você quiser dar um follow lá Conversar com a gente Ou mesmo fazer uma pergunta de Arframe ao vivo Aproveita Segue lá na Twitch É só olhar o nome que tá aparecendo na tela Uma boa noite Uma boa tarde Um bom dia pra todos vocês Vão indo nessa Valeu, falou e tchau! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti